Hello and welcome to English in Brazil, eu sou a Karina, sou linguista e professora de inglês e estou grávida, I'm pregnant, tô esperando um little boy aqui, que é o Mateus faltam só dois mesinhos aí, eu tô de sete meses, então não demora muito pra ele tá aqui na área e por causa da minha gestação, muitas pessoas têm me perguntado sobre crianças bilíngues, né? como criar filhos bilíngues, se o Mateus, o meu filho, vai ser bilíngue, né? já que eu sou professora de inglês, então será que eu vou falar com ele o tempo inteiro em inglês? qual vai ser a minha decisão? o contexto aqui de casa é o seguinte, eu sou brasileira, o meu marido é brasileiro e nós moramos no Brasil, né? apesar de o inglês fazer muito parte da minha vida por ser o meu trabalho e por ser uma língua que tá sempre presente, né? na minha vida, eu tô aqui no Brasil, então a pergunta é será que eu vou conseguir criar essa criança bilíngue? o que eu vou fazer? e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora antes de eu falar sobre quais são as possibilidades pra você criar um filho bilíngue eu acho importante a gente pensar um pouquinho sobre como que as crianças adquirem a linguagem, né? porque é um processo diferente de aprender uma segunda língua, como foi o meu caso aprendendo inglês eu aprendi inglês, comecei a estudar sério mesmo com 15, 16 anos então eu já tinha adquirido todo um sistema linguístico na minha cabeça, que era a língua portuguesa, né? então foi uma segunda língua e esse processo é completamente diferente de adquirir uma primeira língua, né? quando a gente é um bebezinho então como que se acreditava que as crianças aprendiam línguas lá nos anos 60 numa teoria chamada behaviorismo, que é uma teoria do comportamento, né? se acreditava que as crianças aprendiam línguas da mesma forma que se aprende qualquer outra coisa através de estímulo, resposta e reforço então como que isso funcionaria? eu estimularia a criança a falar algo mamãe, mamãe, eu amo a mamãe a criança responderia mamãe, 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 alguma coisa e aí eu faria o reforço isso, mamãe, muito bem e aí isso seria um ciclo, né? então a criança aprenderia por repetição e por reforço e aí nos anos 60 aconteceu o que a gente chama de cognitive revolution que é a revolução cognitiva foi quando um pesquisador chamado Noam Chomsky começou a observar alguns fatos que essa teoria behaviorista do comportamento não explicaria, não justificaria ele começou a questionar todas essas coisas e propôs uma nova teoria que é a teoria inatista, né? ou seja, segundo ele, a nossa linguagem é inata nós nascemos com essa predisposição para adquirir línguas e é por isso que esse processo é tão rápido e tão perfeito em condições normais, né? então basicamente, we were born this way, já diria Lady Gaga nós nascemos assim, nós nascemos prontos para adquirir línguas e tudo que a gente precisa é de input ou seja, de exposição à língua então, se uma criança não for exposta à língua alguma essa criança não vai adquirir língua apesar de ela ter essa capacidade inata por quê? Porque é a combinação de duas coisas a capacidade inata e a exposição mas por que eu falei sobre isso? porque em condições normais toda criança que receber input que receber exposição a uma, duas, três ou quatro línguas até suficiente na idade da infância, né? quando for ainda um bebê ou criança e continuar tendo esse input ela vai adquirir quantas línguas a que for exposta ela tem essa capacidade e aí você pode estar perguntando tá, mas quando que começa a aquisição? quando que a criança começa a escutar o que eu tô dizendo? eu como mãe ou a voz do pai? isso começa já no útero ou seja, o meu bebê, ele já tá sendo exposto a língua portuguesa nesse momento e a língua inglesa quando eu tô falando inglês então esse input começa já na barriga da mãe principalmente nas últimas dez semanas de gestação o bebê já consegue escutar a voz da mãe e identificar o padrão da língua que ela tá falando e isso foi comprovado numa pesquisa que testou bebês de uma hora tipo, o bebê nasceu, foi pro teste uma hora de vida eles testaram essa criança e a criança já era capaz de diferenciar a língua que a mãe falava com ela enquanto ela tava no útero de uma outra língua diferente esses testes são feitos geralmente com movimentos de sucção eles colocam tipo uma chupeta eletrônica assim no bebê e ficam controlando o movimento de sucção e aí eles estimulam a criança com uma língua, né? então a língua da mãe tá ali com o padrão trocou a língua, o padrão de sucção muda então significa que a criança percebeu algo diferente é mais ou menos assim que isso acontece é muito legal ler esses estudos eu vou deixar várias referências interessantes aqui na descrição então o resultado disso é um boom de escolinhas bilíngues aqui no Brasil, eu acho que é o momento das escolas bilíngues e dessa consciência de que é legal começar desde cedo mas então, como começar desde cedo? há basicamente três estratégias principais então eu vou falar das três estratégias e depois eu vou falar sobre como que eu vou proceder então a primeira estratégia é Minority Language at Home então o que é uma língua minoritária? estando aqui no Brasil, se eu quero expor a criança ao inglês o inglês vai ser a língua minoritária porque a língua majoritária é o português a criança vai estar exposta ao português em todos os outros lugares que não sejam em casa, por exemplo então a regra aqui seria falar inglês o tempo inteiro dentro de casa isso funciona super seria super legal se eu conseguisse falar só inglês aqui dentro de casa a criança teria input, ou seja, exposição à língua suficiente para ela começar a se comunicar em inglês comigo dentro de casa e em português com as outras pessoas ou comigo, caso aí eu começaria a falar português na rua também então seria o equilíbrio perfeito mas eu, na minha situação, consigo fazer isso? definitivamente não quais são os problemas aqui? o primeiro problema é que eu moro no Brasil e eu me casei com um brasileiro e a nossa língua, a língua do casal é o português seria muito estranho eu começar a falar inglês com meu marido do nada tipo, sobre coisas pessoais sobre coisas que não são de trabalho porque a nossa língua afetiva a língua que a gente se conheceu o que a gente se comunicou sempre é o português mas se eu não consigo falar com meu marido imagina com meu filho, sabe? eu não conseguiria falar 100% do tempo com meu filho em inglês porque, de novo, não é a minha língua afetiva a minha língua afetiva é a minha primeira língua é o português é o português que eu quero falar com ele porque não é a mesma coisa eu dizer oh, my sweet baby, oh, I love you so much e dizer, ai, nenê na mãe, a mãe te ama tanto ai, me dá... não é a mesma coisa então, não seria natural pra mim e eu não quero deixar essa obsessão em expor o bebê a língua ser maior do que a minha demonstração de afeto pra ele sabe? então, definitivamente, eu não conseguiria falar 100% do tempo em inglês tanto que eu não consigo falar com a minha irmã em inglês em contextos informais, assim, em casa e ela é professora de inglês também a gente fala português porque não é a mesma coisa eu chegar e falar guri, tu nem sabe o que aconteceu e chegar e falar you won't believe what happened last night não, não é a mesma coisa it's not the same então, funciona, perfeito mas tem que ver se você conseguiria fazer sabe onde que eu acho que funciona isso bem? quando o pai e a mãe já se comunicam em inglês o tempo inteiro então, tem muitos casais por exemplo, eu brasileira sendo casada com um francês eu não falo francês e aí a nossa língua do casal sempre foi o inglês isso acontece, né? muita gente que mora fora, em outros países então, a língua de casa já é o inglês né? então, nesse caso, funcionaria bem mas não aqui em casa, não a segunda estratégia seria one person, one language e como que isso funciona? só uma pessoa vai falar na língua alvo a língua que você quer expor a criança nessa língua então, vamos supor aqui em casa, o meu marido falaria com a criança em português normalmente eu falaria com o meu marido em português normalmente mas eu sempre me dirigiria ao meu filho em inglês então, eu sou a fonte de língua inglesa pro meu filho funciona? funciona mas, de novo, não vai funcionar pra mim porque, de novo, não é minha língua afetiva eu não quero falar somente inglês com o meu filho eu quero falar português também porque eu quero falar nenê da mãe, eu não quero falar mais sweet baby em que contexto que eu acho que isso funciona muito bem? quando um dos dois é estrangeiro então, por exemplo, um casal que eu conheço ele é inglês, né? ele mora aqui em Santos ele é inglês, ela é brasileira ele só fala inglês com o nenê e ela fala português com o nenê tá ótimo, porque os dois estão se comunicando cada um com a sua língua materna, né? affective language a língua do afeto, né? então, nesse caso, funciona super bem mas, aqui em casa, como nós dois somos brasileiros eu não acho que isso funcionaria bem também e a terceira estratégia que eu acho que aqui seria mais possível, pro meu caso é time and place ou seja, escolher momentos específicos do dia pra falar inglês com a criança eu já imagino, por exemplo, eu trocando a fraldinha e conversando com ele em inglês eu imagino depois que ele crescer um pouquinho que a gente pode ter brincadeiras em inglês ok, so it's time to speak English now let's play a game alright, what color is this? oh, it's yellow oh, yeah, it's yellow and what color is that? oh, it's green sabe, em um contexto específico ter aquele momento do dia olha, é a hora de jogar esse jogo ou é a hora do jantar você pode estabelecer, ó todo jantar a gente vai falar inglês todo almoço a gente vai falar inglês mas não é o dia inteiro então eu acho isso bem, bem, bem mais possível no meu caso então eu acho que é isso que eu vou pelo menos tentar eu vou tentar fazer isso eu já falo com a minha barriga em inglês pode me chamar de louca eu falo com ele em inglês na barriga mas de vez em quando não é sempre e eu acho que quando eu nascer eu vou conversar sim com ele em inglês mas também sem pressão então seguindo essa estratégia de time and place vamos supor que você tente fazer time and place também como que a gente pode encorajar ainda mais a criança a ter contato com a língua inglesa que é coisa que eu vou fazer também definitivamente através de leitura ele já tem dois ou três livrinhos em inglês eu vou ler pra ele em inglês esses livrinhos pra ele já ter contato com esses padrões da língua e pra que ele consiga entender eu quero que ele consiga já entender através do que eu tô contando através das figuras nesse momento, ó num time específico é num período específico do dia que é o momento da leitura então eu acho que ler historinhas pra criança em inglês funciona muito além de, claro músicas e desenhos então assim eu vou expor muito o nenê a musiquinhas em inglês eu amo a galinha pitadinha eu acho que eles são gênios brasileiros que criaram um produto incrível eu tenho muito orgulho da galinha pitadinha ser um produto brasileiro mas eles tem um canal com as mesmas músicas da galinha pitadinha só que traduzidas pro inglês e quem traduziu foi a Jackie do canal Ask Jackie dá pra acreditar isso, gente? Jackie, I'm your fan porque é super difícil fazer esse tipo de tradução e eles tem em chinês também quem fez foi outra grande amiga minha que é a Sissy do canal Pula Muralha só mulheres incríveis aí que eu conheço olha essas mulheres então tem aí o canal da galinha pitadinha em inglês caso você queira em chinês também tem em chinês e aí eu vou colocar aquelas musiquinhas mas além de só colocar a criança ali e colocar e esperar que a galinha faça a mágica eu vou cantar com ela eu vou repetir as musiquinhas e ela tem que ter um input humano também então as pesquisas também mostram que sim o input da TV, da musiquinha até pode ajudar quer dizer, ajuda de fato mas nada como um input humano então você precisa também interagir com a criança nessa língua pra que essa aquisição seja de fato eficaz então cantar com seu filho em inglês você vai acabar aprendendo muita coisa junto a música do pintinho amarelinho eu aprendi que é My Little Yellow Chickadee e é muito legal cantar junto então musiquinhas tem outro canal além da galinha pintadinha que é a Lari Dari Chicken em inglês tem um canal que se chama Super Simple Songs amo esse canal eu acho que tem músicas muito bonitas são músicas bem calmas tem umas músicas mais animadas também eu recomendo que você escute por exemplo The Bath Song que é a música da hora do banho então imagina criar a rotina da criança escutar essa música do banho toda vez que ela vai tomar banho você pode cantar Can you wash your hair? né então fala hair e você tá ali tocando o cabelinho Can you wash your face? né então a criança vai associando sabe a criança é muito inteligente e além disso desenhos né então que não são só musicais então tem por exemplo a Peppa Pig é muito legal eu acho que tem vários vídeos dela no YouTube tem sotaque britânico e americano aí você escolhe mas eu acho que é importante você interagir durante esse momento da criança assistindo em inglês se for só aquela exposição parada ali né eu acho que não é o suficiente então você sei lá vamos supor que a Peppa Pig fale it's beautiful daí tu pode virar aí pro teu filho e falar isn't it beautiful? yeah it's beautiful não precisa fazer essa voz mas eu já tô fazendo vozinhas antes de ele nascer porque ai eu tô muito apaixonada por ele então vou fazer vozinhas adora aventureira também é muito legal adora aventureira eu recomendaria mais pra pais assim que não falam inglês muito bem que não conseguiria por exemplo acompanhar uma Peppa Pig toda em inglês adora ela ensina palavras em inglês usando o português então eu acho que também uma opção é suficiente não não é mas é alguma coisa é um input sim tá ensinando ali as cores animais sei lá partes do corpo e isso as crianças pegam muito rápido também então resumindo no meu caso eu vou tentar a estratégia time and place eu vou ter períodos do dia pra falar com o nenê em inglês porque as outras estratégias não vão funcionar pra mim sabe por todos esses motivos que eu falei definitivamente o inglês vai ser uma minority language pro bebê ele não vai aprender o inglês da mesma forma que o português porque ele não vai ter o mesmo nível de exposição o português vai ser muito mais forte aqui em casa porque a gente vai falar português a maior parte do tempo mas eu vou estar ali fazendo minha parte e expondo ele também ao inglês eu imagino que daí quando ele tiver um pouquinho maior o que eu penso é colocar numa escolinha bilíngue talvez ou alguma coisa assim estimular mais em viagem não sei gente não sei como é que vai ser o nenê nem nasceu ainda eu não quero colocar pressão no nenê você vai ser bilíngue e eu também não quero colocar pressão em mim você tem que falar inglês com seu filho eu quero que as coisas aconteçam de forma natural em primeiro lugar e eu quero ter uma comunicação plena com meu filho sabe eu não quero que a língua seja um bloqueio de alguma forma eu imagino que vocês tenham muitas outras perguntas sobre bilinguismo deixem aqui nos comentários que com certeza é um assunto que me fascina que eu gosto de falar talvez vocês queiram saber será que a criança vai misturar as duas línguas será que para afabetização é ruim será que a criança vai falar melhor uma língua que a outra ou vai falar igualmente então talvez sejam assuntos para próximos vídeos me deixem aqui suas perguntas esse foi um vídeo super longo mas há tempos eu queria falar sobre isso então se gostou desse conteúdo peço que compartilhe com as suas amigas mães e pais que estão aí pensando em criar filhos bilingües estão nessa situação para entender como acontece a aquisição da linguagem para pensar nessas três estratégias e também se você está criando um filho bilingüe deixe aqui nos comentários a sua experiência que eu adoro ler e cada caso é um caso então eu adoraria saber um pouco mais sobre a sua experiência também see you next video bye bye Legenda Adriana Zanotto